A Alcar tem um bom negócio pra você, pode ter certeza, zero quilômetro, semi-novo. Quantos carros semi-novos você tem aqui, Vitor? 80 carros do chão. 80 boas ofertas, é isso? Todas as marcas e boas ofertas, pode vir ver. Pode vir ver, vamos lá, olha, o Fiat Uno, duas portas. Esse é o Smart, a partir de quanto? Vou fazer esse carro a partir de 12.050. 12.050. Me diz uma coisa, chegou aqui, tem negociação? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. No Smart continua a promoção. Seguro, seis meses, tem que ir cheio, documentação completa. O de praxe aqui na Alcar pra você. Palio Weekend, você tem aqui este a partir de quanto? Essa Palio Weekend, seis marchas, a partir de 17.050. Tem três unidades dela, hein? Olha, três unidades deste Palio Weekend, venha buscar, porque o preço tá valendo muito a pena. Aliás, tudo aqui na Alcar vale a pena. Todos os facilitadores de praxe, você tem financiamento com entrada. 7.6, tem 88 vezes, entrada mínima aí 10% ou sem entrada. Do jeito que você precisa, gente. Siena 1.0, a partir de quanto? A partir de 16.590. 16.590. Tenho só três unidades nesse modelo. Três unidades do Siena. Gente, tem que vir correndo, porque três unidades nesse preço, com toda essa condição, Alcar vai embora rapidinho. Brava, vamos procurar um Brava aqui, porque é muito procurado. Tenho todos os modelos dela, SX, ELX e HGT. Esse é o HGT que a gente vai falar. São HGT esse final de semana, a partir de R$ 31.900. É um belo preço, hein? Belo preço, só tenho duas unidades desse modelo. Duas unidades do Brava. Tem consórcio? Consórcio. Troca com troco? Troca com troco. O financiamento? O CDC? O leasing? O bom negócio pra você, então, tá aqui na Alcar. Agora vamos falar um pouquinho de semi-novos. São 80 carros no chão pra você. Vamos começar com o Vectra, CD. Faz esse Vectra CD 97 completo, hein? Vou fazer nesse carro R$ 22.900. Pode trazer o seu semi-novo aqui, vai entrar como parte do pagamento ou faz a Bela troca com troco? Tá procurando um Tempra. Temos Tempra aqui também? Tenho Tempra também. Tem um Tempra SX 97, 8 válvulas. Eu vou fazer nesse carro R$ 15.500. R$ 15.500. Gente, todos os facilitadores, nem preciso mais ficar falando muito pra você. O negócio é você vir pra cá. Venha conversar com o Vitor e a equipe dele de segunda a sexta, das 8h às 21h, sábado das 9h às 19h. Domingão, das 9h às 18h, Avenida Murumbi, R$ 7.600. O telefone da Alcarra. R$ 1506-4322. O seu negócio tá aqui. É Alcarra pra você. Tá aqui.